Quente, aqui embaixo é a parte fria, correto? Então a gente precisa esfriar esse moço primeiro. Pra isso, tá vendo essa maquininha aqui? Tem uma maquininha como essa, normalmente em maior escala, onde nós temos tubos paralelos. E nesses tubos a gente vai intercalando água fria em um e moço quente no outro. Em nenhum momento esses líquidos se tornam, né? Mas eles transferem esse calor. Aí no final esse moço sai esfriado, pronto pra fermentação. Fermentação, galera, é uma parte muito importante. Eu gosto de dizer que é a alma da cerveja aí. É quando nós colocamos o quarto ingrediente. Alguém lembra qual é? Exatamente, gente. Nós colocamos a levedura. E a levedura começa a consumir o oxigênio que existe e se multiplicar. Só que em algum momento esse oxigênio vai acabar. E diferente de nós, a levedura, ela consegue pegar outras fontes de energia. Como, por exemplo, o açúcar. Que foi liberado lá em cima pelo malte. Então ela vai fazer o quê? Ela vai consumir esse açúcar e vai transformá-lo em álcool. E aí